O cinema, durante muitos anos, ele teve um papel de causar reflexão política, enfim, provocar espasmos de resistência. Eu falaria de um que eu vi recentemente, chamado Captain Fantastic, que conta a história de um patriarca que resolve morar numa floresta com toda a sua família, depois da morte da mulher dele, e educa os filhos à margem do Estado. E é interessante se refletir o que acontece quando você resiste à sociedade, como que a sociedade consegue te enlaçar novamente e te trazer para o seio dela. Que tipo de resistência hoje é possível e que tipo de resistência não é possível? E um filme que me causou um transtorno foi Cowspiracy, que contava como a pecuária e como a indústria de alimentação, ela consegue impactar não só a sociedade, como o ambiente. provocou reflexões do tipo, putz, será que eu preciso comer carne todos os dias? Que tipo de carne eu estou comendo? Será que a gente tende a acreditar que carne é uma coisa absolutamente natural? Quanto a gente está sendo nocivo à sociedade, ao futuro da humanidade, e continuando com esse hábito que é daninho a todos nós. Eu acho que há alguma preocupação de nós fazermos esse documentário. Claro! Se você não percebe agora que você está colocando o seu cabelo no bloco de corte, você sabe, você melhor tirar essa câmera e tirar ela. Um terceiro filme que eu gosto de lembrar Educators, porque a gente acredita que resistência e poder são dois assuntos opostos, na verdade são complementares, é um binômio. Quando você fala de resistência, você fala de poder e vice-versa, e todo subversivo gesta em si um fascista. O fascista vive dentro de cada um de nós, cabe como você vai conseguir domesticar ou não o fascista e resistir ao conservadorismo, às forças conservadoras. O fascista vive dentro de cada um de nós, cabe como você vai conseguir domesticar ou não o fascista.